A Agitec, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM, conecta ideias desenvolvidas dentro da universidade com o mercado de trabalho. Existem duas incubadoras que são gerenciadas pela agência, a Pulsar e a Incubadora Tecnológica de Santa Maria. Juntas, elas abrigam quase 40 startups, empresas recém-criadas, que geram mais de 150 empregos em Santa Maria e região. Nesse episódio do TV Campus Entrevista, a gente vai te explicar os processos que esses modelos de negócio passam na Agitec até se consolidarem como empresas. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Nesse episódio, recebemos Hélio Leães Ei, diretor da Agitec desde o ano de 2014. Olá, professor Hélio, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, Eduarda. Professor Hélio, apesar do cenário de crise devido à pandemia de Covid-19, as empresas incubadas tiveram um faturamento recorde em 2020. Ele foi superior a 5 milhões e meio de reais, valor 40% maior que no ano de 2019. Esse resultado é consequência do caminho que a UFSM vem concretizando no empreendedorismo? Com certeza, Eduarda. Mesmo com toda a crise que nós passamos sanitária no Brasil e a crise econômica gerada por essa crise sanitária, nós tivemos agora em 2020 um recorde em termos de valores de arrecadação de empresas incubadas e também de impostos pagos ao nosso município por essas empresas. Da mesma forma que o número de empregos também, ele vem sendo, mesmo com toda a pandemia e o home office, o número de empregos vem se mantendo num patamar aí próximo dos 200 empregos espalhados pelas 40 empresas incubadas que nós temos hoje. Vocês possuem o programa de pré-incubação para que os pesquisadores possam modelar suas ideias de negócio. Quem pode se candidatar e em que situação o projeto precisa estar para ser aceito no edital de pré-incubação? Nós temos dentro do processo, digamos, de geração de negócios e empresas incubadas, startups. Na nossa universidade, nós temos duas etapas. Uma etapa que envolve a questão da pré-incubação, que você pergunta, e a etapa depois seguinte da incubação. Na etapa de pré-incubação, cujo edital deve estar saindo nos próximos dias, o edital para esse 2021 agora, quem pode se candidatar? Qualquer grupo de pessoas, desde que pelo menos uma dessas pessoas tenha matrícula ou CIAP na UFSM. O processo para a inscrição é bastante simples, ele é simplesmente composto por um pitch, a gravação de um vídeo de três minutos, onde é apresentado pelos candidatos o potencial da proposta ou da ideia que está sendo incubada. Nesse nível de pré-incubação, basta que o empreendedor tenha uma ideia. Durante a pré-incubação é que ele vai validar essa ideia, ele vai ir ao mercado, vai fazer o MVP, que é o mínimo produto viável, para verificar os potenciais de negócio. Durante toda essa etapa, ele tem um apoio muito forte da agência de inovação, em cursos, mentorias e treinamentos, em todas as etapas que vão levar aquela ideia a um negócio minimamente viável. Então, nós temos um processo que passa por 50 mentores, que é a média que a gente trabalha por pré-incubação, que são pessoas de mercado, são empreendedores, que estão no mercado, com visão de mercado, e que ajudam os nossos pré-incubados a modelar a sua ideia enquanto negócio. Nessa fase de pré-incubação, vocês oferecem desde oficinas de planejamento estratégico até o plano jurídico e de marketing para as empresas. Quanto tempo leva, em média, essa fase de pré-incubação? A fase de pré-incubação, a gente começou isso com os primeiros, até por um pouco de falta de experiência, na faixa de seis meses. E hoje a gente está trabalhando com uma pré-incubação de três meses, com um processo bastante intenso durante os três meses, mas com todas as fases necessárias para a implementação do negócio. Desde 2020, com a questão da pandemia e do isolamento social necessário, toda a nossa pré-incubação tem sido feita de modo virtual. Então, isso facilita muito também até para empreendedores de fora de Santa Maria, e temos tido casos de empreendedores de Pelotas, outras cidades, Cruz Alta, Passo Fundo, que têm recorrido ao nosso processo de pré-incubação para trabalhar os seus negócios. Já na fase de incubação, existem diferentes prazos e modalidades de duração de acordo com o perfil das empresas. Existe um perfil de negócio mais comum? E quantas empresas vocês conseguem dar suporte simultaneamente? No caso da incubação, existem duas possibilidades. Aquelas empresas que passaram pelo processo de incubação, tiveram a sua modelagem de negócio, teve o seu negócio validado na pré-incubação, ele se mostrou viável, então ele se candidata a entrar oficialmente na incubação, onde após ser aceito, ele terá que apresentar a CNPJ, e aí já vai passar a constituir uma empresa real. A pré-incubação ainda não é necessária. Nós temos modalidades de empresas que vão estar fisicamente localizadas na Gitec ou virtualmente, que são as associadas. A gente tem as duas modalidades para empreendimentos incubados e hoje essa realidade é bem presente. A gente tem um grupo de empresas que estão fisicamente conosco e outro grupo de empresas que estão associadas à nossa incubadora, mas não fisicamente presente. Encontros esporádicos nas ações que se promovem. Me perguntaste também por capacidade. Eu te diria assim, no processo de pré-incubação, na média nós temos tido em torno de 20 a 25 propostas selecionadas para essa fase de validação do negócio. Então, esse edital que sai agora sai com a possibilidade de 25 propostas a serem, digamos, selecionadas para serem trabalhadas. E o processo de incubação, ele depende muito das vagas que se tenha para alocar fisicamente as nossas empresas. Então, hoje eu te diria que a gente está com a capacidade praticamente esgotada de incubação na nossa universidade. Nós estamos com 40 empresas incubadas e hoje temos oportunidade de selecionar nesse edital mais cinco empresas, que deve sair agora até metade do ano. Na incubadora, as empresas passam pelas fases de implantação, crescimento, consolidação e graduação. O que muda na prática quando uma empresa passa por todas as fases e se torna independente? É o nosso gran finale, que eu diria, do processo da incubação. Porque o próprio nome incubação de empresas, ele trata daquela, como se fosse uma criança que nasceu frágil com todos os seus medos desse mundo que está aí. E o que nós fizemos enquanto incubadora é colocar no colo e carregar em etapas diferentes até largar essa criança caminhando lá e correndo lá na frente. Então, a empresa graduada, ela já adquiriu todas as... já passou por todas as fases de modelagem de arrecadação financeira, da consolidação da equipe, consolidação de mercado, está em expansão de mercado. Ou seja, não se justifica mais essa empresa continuar dentro de um processo de incubação, sendo que ela já adquiriu maturidade para ir ao mercado. Então, essa empresa é graduada e abre oportunidade para que uma nova empresa possa ser, então, incubada naquele espaço, porque o limite do espaço é finito e a gente precisa, então, para entrar uma nova empresa, até porque a gente está com a capacidade praticamente esgotada, que uma nova empresa, para entrar, tem que sair alguma que já esteja incubada. Nós acreditamos que nesse edital desse ano a gente vai ficar com a nossa plena capacidade de atendimento de empresas esgotada e isso é um problema porque a gente tem uma demanda muito grande de alunos, enfim, a nossa comunidade, na necessidade de buscar oportunidades de negócio e nós vemos cada vez mais limitada a possibilidade de que novos possam entrar. Essa demanda reprimida nos preocupa muito e a gente tem feito sempre um apelo à gestão da universidade que olhe esse processo como um processo de transformação não só da universidade e das pessoas que vão se incubar, mas de transformação regional, que essas empresas possam estar aptas a desenvolver a nossa região, gerando emprego e renda. Professor Eli, quanto tempo dura, em média, até uma empresa se graduar? É na média de três anos. Três anos é o tempo que uma empresa deve levar desde o processo em que entrou na incubadora até o processo em que ela se gradua. Ontem ainda eu estava escutando um CEO de uma das empresas nossas que foi graduada durante a pandemia e foram graduadas justamente por isso. É uma empresa que trabalha com tecnologia para a área de saúde, gestão DS, e durante a pandemia eles cresceram quase nove vezes o ano passado. Então, nós não comportávamos mais fisicamente tê-los aqui dentro do campus, o que é uma pena, porque é muito importante essa sinergia entre um incubado já sênior com um novo incubado. Essa troca de experiência e essa convivência no mesmo ambiente é extremamente salutar. Mas para te ter uma ideia, quando essa empresa saiu da universidade, se graduou o ano passado, no segundo semestre, ela devia ter 15 empregados com ela. Ela fechou agora, ontem eu estava vendo a entrevista, eles estão com quase 80 empregados. Então, eu não vejo um projeto maior da inclusão social do que um projeto como esse gerado por alunos, gerando esse volume de empregos, de volume de pagamento de impostos locais, não são empresas que vão pagar impostos para outros estados, não, são empresas que deixam a renda e o emprego na nossa cidade. E sobre a incubadora Pulsar, que em 2021 completa cinco anos de fomento à cultura empreendedora dentro da universidade. Como foi a trajetória da incubadora durante esse tempo e o que está previsto para celebrar essa data? Esse é um processo que é importante que a gente resgate, porque ele reflete, digamos, a trajetória institucional no fomento ao empreendedorismo e à inovação. Se nós pegarmos a história da universidade nos seus 60 anos, a linha do tempo do processo de incubação na universidade, ele é muito recente. Nós tivemos a ITSM, que é a primeira incubadora que existiu dentro da universidade, ela foi criada em 1999 e ela foi criada como um projeto de extensão no Centro de Tecnologia, capitaneado pela professora Nilza Zampieri, que é a precursora nesse movimento do empreendedorismo na nossa instituição. Tudo o que nós fizemos hoje se deve a ter essa visionária lá nos anos 90, trabalhando nessa frente e muitas vezes solitária e sem o mínimo apoio institucional, porque não era do universo da nossa universidade pensar o empreendedorismo naquela época. então eu te diria assim, pensando na ITSM em 1999, ela foi criada, mas ela passou sempre sendo um processo, um projeto de extensão, até que em 2015, com a entrada do professor Burma e do professor Baiar e a criação da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, se partiu então para criar a incubadora institucional oficial, que no caso é a Pulsar, que foi criada em 2015. Então, ao longo desses anos, foi uma trajetória de extrema, eu te diria assim, dificuldade no implantar uma mentalidade diferente dentro do nosso dia a dia da universidade. Nós tínhamos as mais diferentes dificuldades em conseguir recursos para fazer minimamente uma ampliação dos espaços de incubação, porque esses recursos são disputados com outras demandas também extremamente importantes da nossa universidade e que muitas vezes tinham como o norte daquela época ser as prioridades. Mas a gente avançou bastante com a sensibilidade das nossas gestões e aí eu diria do professor Burma e do professor Burma e Luciano Schuch e conseguimos avançar. Estamos avançando agora. Nesse ano de 2020, a universidade criou o parque, o seu parque tecnológico, Parque de Ciência, Inovação e Tecnologia, com o intuito de permitir, inclusive, que essas empresas que se graduam na universidade possam ser transformadas numa empresa de parque, já com maturidade, para ganhar novos mercados e permanecer no âmbito da universidade. É muito importante que essas empresas permaneçam no nosso entorno, por quê? Porque elas geram emprego para os nossos alunos e conectam os nossos alunos com as demandas reais de mercado. Então, os nossos alunos não trabalham de forma, digamos, visionária em possíveis temas ou possíveis problemas de mercado, mas elas estão dentro de uma empresa atuando em demandas do dia a dia do mercado. E isso dá mais maturidade, aguça a criatividade do aluno à busca de soluções e torna ele um profissional muito mais preparado para enfrentar o mercado. Perfeito, professor Helio, agradeço a tua participação aqui no TV Campus Entrevista e te desejo um bom trabalho. Obrigado, obrigado Eduardo, obrigado a todos da TV Campus, um bom trabalho para vocês e vocês também são desbravadores em levar o que se produz na nossa universidade, os diferentes potenciais que se tem para que seja isso disseminado na nossa comunidade. Obrigado pelo trabalho de vocês também. Este foi o TV Campus Entrevista sobre a Agitec, agência que fomenta o empreendedorismo dentro da universidade. A gente volta na próxima segunda às oito da noite no YouTube da TV e no canal 15 da Nete Santa Maria. Você também pode ouvir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos acompanhar na programação das rádios da universidade. Até o próximo!